O programa Saber Direito desta semana é com o professor Davidson Malaco Ferreira. O curso é sobre Direito Constitucional do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam muito bem-vindos novamente agora para a nossa segunda aula. Sou Davidson Malaco Ferreira, advogado e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Nessa segunda aula, vamos abordar a chamada Fontes Evolutivas do Direito do Trabalho. Esse assunto é um assunto que complementa e, na verdade, estabelece um link de conexão com a aula anterior. E eu vou fazer um rápido resumo dessa primeira aula anterior. Na primeira aula, nós falamos sobre a introdução do Direito do Trabalho. Passamos para o conceito de Direito do Trabalho. Fizemos um conceito mesclado em linhas subjetivas, objetivas e funcionais. Passei também denominações sobre o Direito do Trabalho, para que nós possamos justificar essa visualização atual do Direito do Trabalho, como ramo jurídico. Passei também pela relação de emprego. Mostrei qual relação jurídica é a relação protegida pelo Direito do Trabalho. Falamos também sobre funções do Direito do Trabalho no Estado Democrático de Direito, passando pela função principal, pela função modernizante e progressista, e passando também pela função civilizatória e democrática e, finalmente, pela função da política conservadora. E, no último tópico, no último ponto dessa primeira aula, falei para vocês sobre a autonomia e a natureza jurídica do ramo trabalhista, focando tanto as fontes heterônomas quanto a fonte autônoma. E essa, me parece, foi dada a grande ênfase do Direito do Trabalho democrático, de um Direito do Trabalho realmente mais avançado. Nessa segunda aula, falaremos sobre as fontes evolutivas do Direito do Trabalho, primeiro dando o enfoque do Direito do Trabalho nos países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos, que eram, portanto, e que são países desenvolvidos e que tiveram a evolução do Direito do Trabalho marcada de forma distinta. Pois bem, falando sobre essas fontes evolutivas do Direito do Trabalho nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, e faço isso porque as temáticas posteriores também vão levar em consideração essa fonte evolutiva, principalmente para estabelecermos comparações e linhas de conduta do próprio Direito do Trabalho. Bom, a premissa que nós temos que trabalhar de maneira insofismável é a premissa do trabalho livre. Ou seja, em qualquer época da sociedade onde não subsista trabalho livre, não havia direito do trabalho. O direito do trabalho não se sustenta sem a premissa do labor livre. Por isso que na sociedade escravista e na sociedade servil, direito do trabalho sequer existia, sequer se falava em um direito do trabalho. Mesmo porque, nesses tipos de sociedade, a escravista e a servil, o homem era objeto, o homem não era sujeito de direitos e obrigações. E por esse foco distinto do nosso direito do trabalho, nós não poderíamos falar em direito do trabalho. Bom, essa premissa do trabalho livre, ela surgiu como fruto de um determinado sistema, o sistema capitalista. Quando surge o sistema capitalista? O sistema capitalista surge da chamada Revolução Industrial. Bom, visualizando um pouco a história, nós estamos falando então do século XVIII, 1750, Inglaterra, berço da Revolução Industrial e berço, portanto, do sistema capitalista. A partir desse momento, a sociedade, ela começa a se dividir, a sociedade começa a passar por transformações e essas transformações criaram um ambiente propício para o surgimento do direito do trabalho. É importante dizer que trabalhar em fonte evolutiva é trabalhar com o que nós chamamos de fontes materiais do direito do trabalho. Nós queremos sempre estudar as fontes formais, quer dizer, a norma posta, a norma escrita, princípios, mas, antes disso, nós temos que saber quais eram as condições e quais são as condições na atualidade para que nós possamos compreender corretamente o ramo trabalhista. Por isso que, nas nossas, também, aulas de hermenêutica condicional, nós falamos em interpretação histórica, interpretação teleológica. Por quê? Porque esse tipo de interpretação tem a ver com o dado momento histórico de surgimento da norma para que nós possamos entender como ela deve ser lida e de que forma ela pode ser modificada para atender os conclamos sociais atuais do nosso sistema capitalista e do nosso próprio sistema normativo. Por isso que essa visualização em fontes materiais, ela é tão relevante. Bom, sobre a premissa do labor livre, sobre a premissa da revolução industrial, sobre a premissa, então, do sistema capitalista, a Inglaterra, principalmente a Inglaterra e outros países da Europa Ocidental, começa a sentir os efeitos dessa nova realidade, desse novo sistema de proteção. Por isso que as obras jurídicas, os doutrinadores de maior relevo, falam em fatores materiais que podem ser vistos sob o ponto de vista econômico, político e social. Então, vamos destacar alguns desses fatores econômicos, políticos e sociais que fizeram, que criaram um ambiente propício para o surgimento do direito do trabalho. Dizem que o direito do trabalho surgiu em decorrência de dois fatos, horas extras e acidente de trabalho. E há uma verdade em tudo isso, porque quando você não tem uma jornada de trabalho limitada, nós tínhamos aquilo que acontecia no início da Revolução Industrial, o trabalho de 14 às 16 horas diárias. Por isso, os empregados se sentiam realmente afastados de qualquer outro tipo de vida privada e tinham no trabalho, na verdade, o seu grande inimigo, porque se adoeciam, porque não tinham a sua integridade física e psíquica preservados, ganhavam mal, ou seja, a remuneração era baixa, muitas vezes o trabalho era forçado, o trabalho da mulher e o trabalho dos menores era ainda mais desprestigiado e, por via de consequência, os acidentes de trabalho. E os acidentes de trabalho que, na verdade, resultavam até na própria morte daquele empregado. Por isso que nós, então, sempre falamos no início de construção das fontes materiais que o direito do trabalho surgiu exatamente por causa dessas duas realidades, horas extras e por causa dos acidentes de trabalho. Mas, na verdade, foram vários outros e tantos outros fatores que propiciaram realmente o surgimento ou a necessidade do surgimento de um ramo jurídico regulador. Exemplos. Como fatores econômicos. O próprio sistema capitalista é um fator econômico que propicia o surgimento de um ramo jurídico regulador, porque agora a subordinação e a sujeição deixem de ser pessoal e passa a ser uma sujeição de caráter econômico, uma sujeição de caráter contratual, a perda da autonomia de vontades por parte do empregado. Então, a visualização agora é de um outro estado de sujeição, mas partindo sempre da premissa do labor livre. A utilização das máquinas, substituindo o produto manufaturado, o produto artesanal, é um outro aspecto importante a ser salientado também. Porque agora eu modifiquei o modo de produção, o sistema de produção. O sistema de produção antes, baseado nas chamadas corporações de ofício, era um sistema artesanal, manufaturado, que exigia apenas a produção para o próprio consumo. Não havia acumulação dessa matéria, não havia necessidade da acumulação da riqueza. Mas agora nós estamos substituindo esse trabalho manufaturado e artesanal pela produção em larga escala. E essa produção em larga escala só foi possível com a inserção das máquinas. Então, as máquinas foram, inclusive, tidas pelos trabalhadores como a grande culpada pelas péssimas condições de trabalho, porque agora elas começam a exigir um outro tipo de sujeição, um outro tipo de subordinação, ou dizia, àquela época onde não havia o direito de trabalho, uma outra forma de escravidão, um outro viés de escravidão, agora sobre o viés do domínio econômico e não mais da sujeição pessoal. Mas imaginem essa época quando não tínhamos o mínimo sequer de um ramo jurídico regulador. Era realmente uma época perversa para o empregado. Eu gostaria de citar para vocês e de indicar para vocês um filme que retrata um pouco da realidade do sistema capitalista nesta época, no início da Revolução Industrial, que se chama Daens, Um Grito de Justiça. Esse filme é um filme premiado em algumas conferências internacionais e é um filme que retrata a realidade do trabalhador, da trabalhadora e dos menores nas grandes fábricas industriais. Então, essa perspectiva realmente, ela deve ser compreendida, a necessidade de um ramo regulador, àquela época quando vivíamos aquelas fontes evolutivas, aquelas fontes materiais. Aí nós vamos entender com mais naturalidade o direito de proteção trabalhista. É claro que todo esse domínio econômico, ele não deixa de existir. Por isso que, no primeiro momento, nós estamos falando do histórico do direito de trabalho. Mas o histórico do direito de trabalho, na atualidade, demonstra agora outras formas de exploração. Estas outras formas de exploração podem vir de outros tipos de conduta subordinada. Hoje, o aparato tecnológico, os aparelhos tecnológicos permitem até uma forma de mostrar onde o empregado está e que horas que ele está, se ele está trabalhando, se ele está logado, se ele não está logado. Hoje, as redes sociais, hoje os próprios telefones, enfim, todo o aparelhado tecnológico permite até mesmo uma maior inserção por parte do empregador ou uma maior interferência com relação à forma de prestação de serviços. Mas a mudança é que hoje nós temos uma visualização normativa mais atuante. Àquela época da Revolução Industrial, sequer nós tínhamos uma atuação normativa mais relevante, mais incisiva e, como disse, sequer existente. As grandes fábricas, a grande indústria e a própria aglomeração do operariado em torno dessas grandes fábricas foi também um fator importante para o surgimento do direito do trabalho e diria um fator social. Por que um fator social para o surgimento do direito do trabalho? Porque, a partir do momento em que se trabalhava e ia para a residência ou local onde se aglomeravam as famílias de operários, a partir do momento em que houve essa aglomeração um pouco mais unificada dessas famílias e desses operários, surgiu o espírito revolucionário. surgiu, então, um espírito diferenciado dos trabalhadores que agora exigiam um ramo jurídico regulador por não mais suportar essas péssimas condições de trabalho. Então, essa aglomeração em torno das grandes fábricas por parte do operariado, do proletariado, fez surgir efetivamente um outro campo, mas agora um campo social propício para o surgimento também do direito do trabalho. Bom, como fator político, nós poderíamos citar o próprio Estado e as instituições que dominavam também a sociedade, a própria Igreja Católica, à época, extremamente influente no próprio surgimento, então, de normatização e na própria regulação trabalhista. Então, como fator político, nós poderíamos citar toda essa manifestação do Estado, a manifestação da própria sociedade através das revoluções e a própria manifestação de outras instituições importantes para o ramo jurídico trabalhista, que influenciaram ou que fizeram surgir esse espírito de necessária criação de um ramo jurídico regulador. Essa ideia de um ramo jurídico regulador especificado no labor humano foi e se tornou imprescindível para a sustentação do Estado e da sociedade. Então, é importante dizer, como foi salientado na nossa primeira aula, que essa função é a função política conservadora. O que legitima a existência do sistema capitalista é o próprio direito do trabalho, porque quando não há distribuição, quando não há inclusão, não há sistema capitalista que se sustente. Por isso, todo esse amaranhado, toda essa visualização de fatores econômicos, políticos e sociais que influenciaram decisivamente para a criação e para a necessidade de criação de um ramo jurídico de proteção. Vamos chamar agora a primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Lucas Moreira e eu gostaria de saber qual é o tipo de subordinação que justifica a existência do direito do trabalho. Muito obrigado, Lucas, pela pergunta. Bom, a subordinação é a pedra de toque da nossa relação de emprego e por isso focamos também no nosso primeiro encontro a necessária visualização do significado da subordinação. A subordinação que hoje justifica a própria proteção trabalhista é a subordinação jurídica, é a subordinação jurídica contratual. Então, antes desse sistema existir, a sujeição se encontrava atrelada a um viés pessoal. O empregado, o trabalhador não era sujeito de direitos e obrigações. A partir do momento que eu crio essa sujeição e essa subordinação do ponto de vista jurídico contratual, é claro que atrelada ainda a uma sujeição econômica do próprio sistema, eu justifico normativamente a criação de um ramo jurídico regulador. Então, eu acho que essa pergunta realmente vai ao encontro da aula anterior e da visualização hoje de uma fonte evolutiva. Por que existir direito do trabalho? O direito do trabalho existe exatamente em decorrência do sistema capitalista criar um outro tipo de forma de sujeição. A sujeição econômica me parece clara, mas a sujeição agora, a subordinação agora, ela é jurídica contratual. Eu não posso deixar de explicitar que esse conceito de subordinação, ele é tão expressivo, ele é tão importante para a nossa sociedade, que hoje, dentro de uma linha evolutiva, nós estamos criando, aliás, outras formas de subordinação. Eu gostaria que vocês visualizassem e quem quiser anotar também essas formas de subordinação para o estudo a posteriori, elas são muito importantes para a compreensão hoje dessas novas formas de subordinação. Nós temos a subordinação clássica, que é essa subordinação que sempre fez respaldar a existência do direito do trabalho. É aquela subordinação tradicionalista entre empregado e empregador, entre fiscalização, poder diretivo, perda de autonomia e de vontade. Mas hoje, já existem outras formas de entender a subordinação. A segunda forma é a chamada parasubordinação. A parasubordinação, que vem da doutrina italiana, mas que ainda não encontra um respaldo de aplicação normativa, já vem sendo processada em alguns julgados dos tribunais regionais, do Tribunal Superior do Trabalho, para explicar uma figura que é muito interessante, que nas aulas nós sempre abordamos essa figura, que é o chamado trabalhador minotauro. Por que trabalhador minotauro? Porque ele é meio empregado e meio autônomo. Ele tem marcas de autonomia na prestação de serviços, mas ainda não consegue se desprender da subordinação jurídica desse estado de sujeição jurídica e contratual, que é típico de um trabalhador plenamente subordinado. E nós temos agora um outro tipo de subordinação que foi criado pelo professor Maurício Godinho Delgado, hoje ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Esta nova subordinação se chama subordinação estrutural ou integrativa. É uma subordinação que muda quase que por completo o conceito clássico de subordinação que temos e que está arraigado no próprio texto consolidado. Porque a subordinação clássica é aquela que deixa emparelhado e empregado o empregador sobre o manto do poder empregatício. Então, o empregador, ele determina ordens, ele emana ordens e o empregado acolhe essas ordens porque está nesse estado de sujeição jurídica e contratual. E aceitou estar nesse estado de sujeição jurídica e contratual. A subordinação estrutural ou integrativa dá um outro viés, dá uma outra forma de subordinação e de visualização desse critério de sujeição. Agora, o empregado basta estar subordinado à estrutura fim do empreendimento. Basta que ele esteja, então, focado na prestação de serviços dentro da dinâmica central do empreendimento. Se ele estiver centrado nessa dinâmica do empreendimento, do núcleo existencial do empreendimento, ele é empregado por si só, independente se ele receba ou não receba ordens. Esta é uma visualização importante porque dá outro norteamento, mas que, ao mesmo tempo, infere a função do direito de trabalho de trazer outras relações jurídicas. Ou seja, o que nós queremos dizer com essa subordinação estrutural é que a regra geral no sistema capitalista e em dada relação jurídica de trabalho é que essa relação jurídica se reverte em uma relação de emprego. E por que essa visualização agora um pouco diferenciada por parte da doutrina trabalhista para formatar outros tipos de subordinação? Nós temos agora essa nova subordinação para poder abarcar essas outras relações jurídicas. Para poder, ao mesmo tempo, permitir que a relação jurídica trabalhista se desenvolva sem perder a sua essência de proteção, sem perder, então, a necessária proteção e a necessária inclusão social desse tipo de trabalhador. Porque a tendência, muitas vezes, do sistema é você criar outras relações jurídicas para afastar a legislação trabalhista. O que a subordinação estrutural fez e quer fazer, como proposta doutrinária, é você incluir outras formas de relações jurídicas e explicar a subordinação que é a nossa pedra de toque através dessa visualização conceitual. Basta que ele esteja, então, inserso no núcleo existencial do empreendimento. Se ele, portanto, estabelece a sua prestação de serviços dentro da atividade focal, dentro da atividade nuclear daquele empreendimento, ele é um trabalhador subordinado. Onde eu não vou perquerir mais a mera indicação, a mera ordenação, a mera subordinação clássica e tradicional do direito do trabalho. Por isso, a fonte evolutiva é tão importante. Porque, na época da Revolução Industrial do Sistema Capitalista, não se falava numa visualização em subordinação estrutural, e sim numa indicação muito próxima entre empregado e empregador. Pois bem, dentro dessa visualização do direito do trabalho e da evolução do direito do trabalho, nós poderíamos focar as fases históricas do direito do trabalho nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Pessoal, a classificação, que é uma classificação quase que hoje universal do direito do trabalho, na evolução do direito do trabalho, ela se faz da seguinte maneira. A primeira fase, ela começa em 1802 e vai até 1848, e que nós chamamos de manifestações esparsas, manifestações incipientes. O que seria essa fase e por que ela começou em 1802, na verdade? Para justificar essa inserção cronológica em 1802, nós temos que citar um instrumento normativo e, na verdade, é o primeiro instrumento normativo que se tem notícia na história do direito do trabalho, que foi e é chamado de Pius Act. Ato de Pius. Pius era um lord inglês, dono de grande fábrica, e que impediu, restringiu o trabalho do menor nas grandes fábricas. Esse é o primeiro sentido de proteção normativa, ou o primeiro exemplo de proteção normativa que temos na história. Por isso, a inserção, então, a partir de 1802, ou seja, século, então, 19, transformações do mundo do trabalho no século 19. E esse foi o primeiro instrumento normativo que se tem notícia na Inglaterra, como disse, berço do próprio sistema capitalista. O importante é dizer que nessa fase nós estamos falando em fase de manifestação esparça, de manifestações normativas pouco expressivas, mas já se inicia a construção de um conteúdo de proteção normativo. O importante desse período é ser o pontapé inicial, o marco, então, de uma história de proteção normativa, de criação dessa proteção normativa, através da legislação estatal. Num segundo período, que foi de 1848 até 1919, nós chamamos esse período de período de consolidação e sistematização do direito do trabalho. É um período importantíssimo, porque é um período de amadurecimento do ideário trabalhista. É um período onde o direito do trabalho ele se vê de uma maneira mais fortalecida e mais enraizada na sociedade. Digamos, em resumo, que seria um período de adaptação do ideário trabalhista de proteção à sociedade capitalista. E esse é um período muito importante para a construção de um direito do trabalho mais democrático, porque, a partir do momento que você consolida e sistematiza essa proteção como algo natural da sociedade, eu vou começar a pensar na eficácia das normas constitucionais de uma maneira muito mais simples, porque a sociedade sabe da importância do direito do trabalho na inserção desse direito do trabalho no próprio sistema. Ou seja, adaptada à sociedade as normas de proteção, mais fácil resta a sua inserção e a sua eficácia e a sua eficiência em matéria de direitos trabalhistas constitucionalmente garantidos. Essa que me parece uma ideia muito importante desse período. E vejo vocês que, numa ordem cronológica, nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, nós tivemos cerca de 70 anos de um período de adaptação. 70 anos de um período de amadurecimento, onde a sociedade, então, aceitou o direito do trabalho com mais naturalidade. nós vamos ver nas aulas posteriores que esse não foi o caso brasileiro. É diferente estabelecermos um período de amadurecimento ao invés de estabelecermos, então, um período onde se impõe a norma trabalhista, se impõe sem qualquer discussão com a sociedade. E isso, certamente, vai refletir na ineficácia e na ineficiência de certos direitos fundamentais trabalhistas. Então, a partir do momento em que alguns acontecimentos, eles subsistem nesse período de sistematização e consolidação do direito do trabalho, o direito do trabalho começa a se fortalecer um pouco mais. O direito do trabalho começa, então, a estabelecer alguns parâmetros que são parâmetros indissociáveis, que são parâmetros que não podem ser retirados mais da sociedade. Só que alguns fatos propiciaram essa fase. a construção, então, desta balize, a construção, então, de uma base totalmente consolidada e aí sim para uma maior construção das normas de proteção trabalhista. Vejam alguns acontecimentos importantes nesse período. Em 1848, nós tivemos o Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. O Manifesto Comunista foi importante para o trabalhador porque ele fez surgir o chamado espírito revolucionário. E eu vou fazer aqui um breve comentário de que o que nós temos hoje construído e efetivado, não só na norma infra, mas também na norma constitucional, ela foi fruto do derramamento de sangue de muitos trabalhadores que tiveram que se sacrificar através dessa revolução, dessas revoluções ocorridas durante esse período de transformações no mundo do trabalho, para que nós tenhamos um processo de construção normativa. Veja o que eu disse anteriormente, nós temos hoje uma jornada padrão de oito horas diárias, mas no início da revolução industrial a jornada era de 12 a 14 horas por dia, sem qualquer tipo de proteção e preocupação à integridade física e psíquica do trabalhador. Então, dentro desse critério, é que é muito importante que se entenda a revolução, as revoluções e este manifesto comunista como um despertar ao espírito revolucionário. Várias manifestações ocorreram também na França, na Alemanha, principalmente nesses dois países e na Inglaterra, que fizeram surgir ainda mais esse espírito revolucionário no trabalhador. Ou seja, a pressão operariada é importantíssima para uma construção do direito do trabalho. E na atualidade da mesma forma, a pressão dos operários, a pressão agora focada no sindicalismo é importante para que haja uma evolução do próprio direito do trabalho. Mas nós tivemos os movimentos cartistas e o movimento ludista, o movimento cartista é um movimento mais elitizado, mas que já focava a representação dos trabalhadores no parlamento inglês. Agora, o movimento ludista era um movimento e foi um movimento muito importante porque foi o chamado movimento de quebra-quebra de máquinas. Quer dizer, se o trabalhador viu que a máquina foi a grande culpada por essa nova forma de exploração, efetivamente, então, nós poderíamos realizar em torno das máquinas uma quebra-quebra, um boicote, enfim, atos de vandalismo que aqui, obviamente, nunca se sustentam no nosso Estado Democrático de Direito, mas naquela época se sustentaram pela grande marca de deflagração e de realmente de uma forma de exploração sem precedentes contra a classe trabalhadora. Então, esses foram alguns aspectos também focados, a Primeira Grande Guerra, um outro exemplo também dessa visualização de acontecimentos que propiciaram o surgimento do direito do trabalho, que efetivamente deram um outro enfoque, ou seja, um enfoque de amadurecimento do ideário trabalhista, do amadurecimento da proteção trabalhista em torno desta nova forma de prestação de serviços, o trabalho subordinado que agora merece proteção. Vamos agora chamar a segunda pergunta. Olá, meu nome é Pedro Braga. Professor, qual a importância da constitucionalização do direito do trabalho? Muito bem, Pedro. Pedro, é... acho que essa própria premissa anterior já disse tudo, né? A constitucionalização do direito do trabalho serve para enraizar as conquistas, serve para enraizar tudo aquilo que foi objeto de revolução, de derramamento de sangue, de muita batalha e de muita pressão, agora dentro de um patamar da nossa carta máxima de direitos. Por isso que é importante essa evolução do direito do trabalho. e a sua pergunta, Pedro, vem exatamente ao encontro desse próximo tópico, que é a nova fase do direito do trabalho depois desse período de consolidação e sistematização, que nós chamamos de período de institucionalização do direito do trabalho, que nos países da Europa Ocidental foi de 1919 até 1970. Então, nesse período, nós fixamos, nós enraizamos, nós perpetuamos a condição de existência do direito do trabalho. Por isso que nós chamamos de período de institucionalização do direito do trabalho. Na realidade, se nós formos pensar em termos de nomenclatura, e por isso a pergunta do Pedro foi muito pertinente, se nós pensarmos em sentido de nomenclatura, institucionalização é o mesmo que constitucionalização do direito do trabalho. Então, nesse período na Europa Ocidental, nós começamos a viver um período de auge, de ápice do direito do trabalho. Tanto é verdade que esse ápice foi visualizado e foi propugnado com a constitucionalização dos direitos do trabalho nas cartas magnas dos países da Europa Ocidental desenvolvida. Ou seja, nós elevamos ao patamar do estuário constitucional os direitos fundamentais trabalhistas. Aqueles direitos, então, que já estavam consolidados, cujo ideário já estava adaptado à sociedade como um todo, empregados e empregadores, trabalhadores e tomadores de serviços, agora eu elevo à carta maior essa necessidade de respeito às garantias de trabalho, ao respeito aos direitos fundamentais trabalhistas. Então, a importância da constitucionalização está exatamente aí. Estabelecermos um norte e um norte agora sem volta. Ou seja, nós não podemos retroceder para retirar garantias que foram objeto de conquistas. não só desse período de amadurecimento, o período anterior, mas agora no período de institucionalização do direito do trabalho, ou melhor dizendo, o período de constitucionalização do direito do trabalho. Alguns fatores também foram derradeiros nesse período para criar essa perpetuação da matéria trabalhista no seio da sociedade. para criar essa perpetuação da matéria trabalhista em todas as cartas máximas das republicanas, em todas as cartas magnas do ordenamento jurídico de todos os países envolvidos. Dois exemplos de maior eficácia e de maior visualização na história do direito constitucional brasileiro foi em 1917 a Constituição mexicana e em 1919 a Constituição de Weimar na Alemanha. Esses dois primeiros e são os dois primeiros exemplos de constitucionalização das regras trabalhistas de proteção. No Brasil a primeira Constituição que deu esse enfoque foi a Constituição de 1934. Bom, outra perspectiva importante também dentro desse período de 1919 a 1970 foram, me parecem, dois aspectos sociais e políticos importantes. Primeiro, a criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Pessoal, isso é importante, porque, vejam, eu percebo que essa minha preocupação já não é mais regionalizada, ela não vem de um país para outro, ela não é focada em um único país, ela é agora globalizada. a preocupação de proteção trabalhista já tem agora um outro norte, um outro norteamento, a preocupação internacional de respeito ao patamar mínimo, aos direitos mínimos, às garantias mínimas de trabalho, repito, para o sustento do próprio sistema capitalista. O sistema capitalista que não se adeque a essa conjugação mínima de respeito a garantias trabalhistas, fundamentais na nossa Constituição, é um sistema que, certamente, vai levar ao insucesso, está fadado ao seu insucesso. Essa visualização, então, das Constituições, essa visualização, agora, de uma organização internacional do trabalho que se preocupa, agora, de forma globalizada, com a construção de normas trabalhistas e o respeito de normas trabalhistas, é um fator importantíssimo para a valorização do direito do trabalho. Um outro fator que poderia ser destacado também, ainda nessa fase de institucionalização do direito do trabalho, é o próprio paradigma de Estado diferente e anterior a esse Estado democrático e direito. É o famoso Estado do bem-estar social. O Estado do bem-estar social, certamente, foi o grande ápice da norma trabalhista e o grande momento de valorização do direito do trabalho. A partir do momento que o próprio Estado visualiza e veicula o lado social como o seu próprio paradigma, o direito do trabalho ganha grande repercussão, ganha grande ênfase. Tanto é verdade que foi exatamente nessa fase que os principais países envolvidos e o Brasil a reboque, porque o Brasil entrou nessa fase de uma maneira um pouco diferenciada, que nesse caso específico os países se desenvolveram ainda mais através do direito do trabalho, ou seja, viram no contexto social e na valorização do contexto social a necessidade de desenvolvimento do seu próprio Estado Nacional. Então, o caminho passa a ser o direito do trabalho. Não o único caminho, é verdade, mas o caminho da valorização da sociedade, o caminho de um equilíbrio daquele Estado Nacional passa necessariamente pelo direito do trabalho. Então, visualizando, constitucionalização do direito do trabalho, criação de organizações internacionais, a própria OIT é o exemplo disso, convenções internacionais, acordos internacionais, a visualização agora de um Estado, de um paradigma diferenciado, afastando-se o Estado de direito, traduzindo agora o Estado social do direito, certamente traduz o ápice de valorização do nosso direito do trabalho. E, portanto, institucionalizando, constitucionalizando essas garantias trabalhistas, certamente nós vivenciamos um outro, um outro, agora um outro norte e uma outra perspectiva dos direitos sociais. Mas, a partir de 1970, e aí nós entramos na nossa fase atual, do direito do trabalho, nós começamos a passar por uma fase de crise e transição do direito do trabalho, que é de 1970 até a atualidade. Eu não gosto muito de falar essa palavra crise, porque, quando a gente traduz a palavra crise, dá a entender que nós estamos diminuindo essa hipótese de interveniência da norma trabalhista, ou até mesmo criando um ambiente para fazer, extirpar o direito do trabalho da sociedade. Então, ao invés de nós falarmos em crise, vamos falar em transformações do mundo contemporâneo do trabalho. E é exatamente o foco dessa última fase. Nós vivemos hoje uma fase de transformações, nós vivemos hoje uma fase de transição, uma fase, então, de readaptação da sociedade, do sistema, a essas novas condições de trabalho. ou, melhor dizendo, ou vice-versa. Nós estamos falando também de uma adaptação normativa a essas novas fases do próprio sistema. Agora, o desafio é que não perdamos o sistema de proteção. O desafio é estabelecer essa possibilidade de transformação, mas sem a possibilidade de perdermos a proteção como marca indissociável do direito do trabalho. Nós não podemos perder o sistema de proteção, porque, senão, nós estaríamos retrocedendo socialmente, aliás, ferindo até um princípio do princípio do retrocesso, do não retrocesso social do direito do trabalho. E nós estaríamos, principalmente, ferindo a nossa carta magna, a nossa norma maior, a Constituição da República de 88. Então, hoje, nós vivemos um período de crise e transição, repetindo, melhor dizendo, uma fase de transformações do mundo contemporâneo. Mas, é importante destacar, e por isso que disse sempre a questão de estar direito do trabalho e sistema capitalista lado a lado, é que, a partir da década de 70, nós começamos a ter algumas crises do sistema que mostram exatamente isso, não a rota de colisão, mas uma possibilidade de equilíbrio entre o sistema trabalhista, de proteção, e o próprio sistema capitalista. Vejam, em 1973, nós tivemos a chamada crise do petróleo, uma crise realmente do sistema capitalista, na verdade, não foi uma crise focada em um Estado, foi uma crise do próprio sistema. E o que faz o sistema? O sistema, ele é cíclico, então, ele faz surgir uma crise para que o próprio direito se module e o próprio direito estabeleça novas formas de regulamentação. E isso aconteceu a partir da década de 70, não só nos países da Europa Ocidental dos Estados Unidos, mas no mundo. Por exemplo, a globalização, a internacionalização de mercado, certamente é um fator que probiciou e muito as mudanças no nosso próprio contexto normativo. Então, agora, os empregadores, eles se deslocavam de certos países onde a mão de obra tinha um direito de trabalho mais enfraquecido para que haja uma concepção de lucro mais favorecida ao empresário. Então, nesse sentido, que é importante destacar que o próprio sistema, ele se modulou, mas o direito do trabalho também tem que se modular à luz do seu princípio básico da sua proteção. Então, nesse caso específico, dois fatores que influenciaram muito essa transição, essa transformação, foram a globalização e a internacionalização do próprio mercado. um outro fator que eu gostaria de destacar nessa aula é a nova forma, uma nova ideologia e o novo paradigma também de Estado. Nessa década e 70 em diante, nós tivemos uma valorização da ideologia neoliberal. E a ideologia neoliberal certamente traz um outro enfoque do direito do trabalho. Na verdade, ela afasta o direito do trabalho em sua concepção social, aquela anterior do Estado Social do Direito, e agora traz uma nova forma de inserção do Estado na normatização. Uma forma que privilegia o lado econômico. E se privilegia o lado econômico, nós enfraquecemos o lado social do direito do trabalho. E aí surge esse novo embate, surge essa nova proposta. Ou seja, a ideologia neoliberal, ela é contrária aos propósitos do direito do trabalho valorativo socialmente falando. E aí surge mais um embate, surge mais uma proposta para estabelecer outras formas de transição e outras novas relações jurídicas que não aquela relação jurídica de emprego que nós tanto conhecemos e tanto falamos. Então, essa ideologia neoliberal que veio de Magretatia na Alemanha, Helmut Kohl na Alemanha, Magretatia na Inglaterra, Helmut Kohl na Alemanha e Reagan nos Estados Unidos, ela certamente se espalhou para o mundo. No Brasil nós tivemos, ainda temos na atualidade essa mesma contextualização. E esse é exatamente o grande desafio. Como é que nós vamos conjugar a proteção trabalhista com essas novas formas, essa nova ideologia neoliberal? E para finalizar essa fase, eu acho importantíssimo destacarmos isso como ponto derradeiro, a flexibilização trabalhista. Flexibilização essa que eu gostaria até de indicar novamente esta obra jurídica, que é uma obra hoje nacionalmente reconhecida, a obra da flexibilização trabalhista do professor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. O professor Antônio Fabrício faz um revival à história, ele faz uma análise histórica e passa por todos esses contextos que foram ditos aqui até mesmo a fase atual do direito de trabalho. E parece que flexibilização a ideia é muito próxima, a própria palavra diz tudo. O que você quer com a flexibilização? Você quer quebrar um pouco da rigidez ou quebrar por completo o sistema de proteção trabalhista. E nessa perspectiva de quebra e nessa perspectiva então de uma nova roupagem do sistema é que muitos dos institutos protetivos que eram tidos como principais do direito de trabalho começam a se esvaziar, começam a ficar menos eficientes, menos eficazes, começam a se estabelecer portanto formas de precarização da mão de obra e é o que nós jamais queremos que aconteça dentro da legislação trabalhista e dentro do nosso próprio sistema. Repito, se o sistema capitalista não valoriza o direito do trabalho ele não se sustenta por si só. Vamos chamar a terceira pergunta na tela. Olá professor, meu nome é Ana Carla Marques e a minha dúvida é qual fase do direito do trabalho vivemos atualmente? Muito obrigado pela pergunta Ana. Bom, é a fase que nós estávamos explanando aqui é a fase de transição é a fase de uma nova roupagem do direito do trabalho de uma nova forma de visualização do nosso sistema de proteção. Ana, nós vivemos uma fase de desafio uma fase em que o direito do trabalho tem que se acostumar com essas mudanças ideológicas se acostumar com as mudanças econômicas se acostumar com as mudanças e opções políticas se adaptar a essas mudanças sociais mas aí o desafio sem perder a essência de proteção. Como deveremos fazer e como deveremos agir dentro do nosso paradigma atual dentro da valorização da constitucionalização do direito do trabalho perdendo aquilo que tanto conquistamos e que com custo conquistamos no passar dessa história não só nos países envolvidos mas também no Brasil esse me parece o grande desafio a partir dessa ideia de sabermos que estamos vivendo sabemos que já constitucionalizamos o direito do trabalho ou seja já perpetuamos a condição de existência do direito do trabalho mas ao mesmo tempo sabemos que há uma influência forte do lado econômico do lado social através da globalização através da ideologia neoliberal através da doutrina da flexibilização trabalhista que não é uma doutrina jurídica é uma doutrina econômica mas que já foi aceita pelo próprio constitucionalismo brasileiro como vamos então estabelecer esse equilíbrio como é que nós vamos então estabelecer essa força da proteção trabalhista mas vivendo uma fase de flexibilização acho que esse deve ser o nosso grande desafio bom para finalizar essa nossa aula de número 2 eu queria apenas mostrar para vocês que nós temos alguns sistemas de normatização trabalhista e é importante dizer isso porque como nós estamos fazendo paralelos e vamos fazer paralelos também nas aulas posteriores é importante destacar para vocês que existem dois modos sistemas de proteção e dois modos de proteção e de sistematização normativa a primeira sistematização normativa é o que nós chamamos de autônomo privatístico nesse sistema autônomo privatístico o estado pouco interfere na construção de normas trabalhistas e deixa o papel da negociação coletiva das convenções e acordos coletivos de trabalho o papel de efetivamente criar novos propósitos e novas prerrogativas de direito do trabalho e existe um outro sistema esse primeiro sistema diga-se de passagem é o sistema adotado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos e existe um outro sistema que é o sistema de normatização privatístico subordinado ele é privatístico porque ele permite a atuação da sociedade na construção de normas mas ele é ao mesmo tempo subordinado porque o estado delimita a área de atuação da sociedade a área de atuação da negociação coletiva para a construção de normas de direito do trabalho e esse é o nosso sistema de normatização o Brasil adota esse sistema privatístico subordinado ou seja ao mesmo tempo que ele permite a produção de direitos pela sociedade ele se modula ele pelo menos estabelece limites a essa atuação negocial me parece que esse realmente seria o melhor para a nossa situação atual mas a busca por um sistema autônomo privatístico me parece ser efetivamente a realidade então de forma resumida nós passamos por todas as fontes evolutivas do direito do trabalho focalizando a premissa do trabalho livre focalizando então os fatores econômicos políticos sociais no início da revolução industrial que fizeram surgir um ambiente propício para o direito do trabalho depois dessa visualização nós passamos pelas fases específicas a fase de manifestação espaça a fase de manifestação de consolidação e sistematização do direito do trabalho que é uma fase de amadurecimento de adaptação do ideário trabalhista e aí nós chegamos à fase de institucionalização que é a fase de constitucionalização do direito do trabalho e aí finalizamos com a fase de crise e transição de transformações no mundo do trabalho mostrando as influências hoje atualmente políticas econômicas e sociais para e contra o sistema de proteção trabalhista e o desafio que se estabelece nesse sentido e aí finalizamos com a perspectiva e a demonstração das normas de proteção e dos sistemas de proteção focalizando que no direito brasileiro nós vivenciamos ainda o período e esta fase de uma normatização privatística e subordinada mas com o espírito de adequarmos de chegarmos a um sistema de normatização autônomo privatístico até a próxima aula um abraço tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também pode